Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora mais uma semana de aula. Antes de começarmos, a primeira coisa que vocês precisam fazer é pintar bem bonito o desenho da nova apostila. Em seguida, vocês vão escrever aqui o nome da nossa escola, o nome inteiro de vocês, o ano que vocês estão, o primeiro ano, a sala e o nome da sua professora. Vamos ler o resumo do filme Rio. Rio conta a história de Blue, uma arara azul, vítima da biopirataria do Brasil. Quando era apenas um filhote, Blue, por acidente, vai parar em Minnesota, nos Estados Unidos. Uma garotinha chamada Linda o encontra e decide cuidar dele. Eles crescem e se tornam melhores amigos. 15 anos depois, Túlio, um cientista carioca, aparece em busca da arara, já que Blue é o último macho da espécie. E Túlio é dono de Jade, a última fêmea. Sua intenção é construir uma família de araras azuis e dar uma chance para a espécie. Jade, desconfiada dos humanos, decide fugir. Mas junto com Blue, acaba sendo capturada por contrabandistas. O maior problema é que Blue não sabe voar. Juntos, eles vivem grandes aventuras e um lindo romance. O filme Rio começa com a letra R. Nesta semana, iremos aprender os diferentes sons que essa letra pode ter. No começo, eu sou forte, por isso fico sozinho. Observe a palavrinha rei aqui. O R está no início, né? A palavra rei começa com a letrinha R. Por isso que é bem forte. Rei. Vamos ver outros exemplos. Já no meio, entre as vogais, eu sou fraquinho. Então, quando o R, ele está sozinho no meio das palavrinhas, no meio das vogais, ele fica bem fraquinho. Olha a palavra arara. A-ra-ra. Um som bem fraquinho. Vamos ver outros exemplos. Nunca apareço assim no começo, só entre as vogais. Para ter som forte. Então, esse R e R, quando eles estão assim, juntinhos, é só no meio das palavras, tá bom, crianças? Nunca no começo, só bem no meio. Igual na palavrinha carro. Olha aqui. Para ter esse som forte, precisa de dois R juntos para ficar bem forte. Olha os exemplos. Aqui, ó. Aqui, ó. Carro. Serrote. Cachorro. Jarrar. Barraca. Carretel. Ferro. Gorro. Burro. Carro. Aqui na página 9, nós temos um poema. Preste bem atenção. Arara é uma ave rara, pois o homem não para de ir ao mato caçá-la para pôr na sala. Em cima de um poleiro, onde ela fica o dia inteiro fazendo escarcel, porque já não pode voar pelo céu. O homem não para de caçar a arara. Autor José Paulo Paes. Leia as palavras e pinte-as no diagrama, no caça-palavras ali embaixo. Areia. Farofa. Barata. Parafuso. Caramelo. Careta. Encontre no caça-palavras e pinte bem bonito. Pode pintar a arara ali em cima também. Você sabia? Em uma palavra, quando temos apenas um R entre duas vogais, ele apresenta um som fraquinho, que chamamos de R brando. Então, quando tem o R no meio das palavras com aquele som bem fraquinho, o nome dele é R brando. Vamos ver alguns exemplos. Agora, vamos realizar as atividades da página 10 do material de apoio. Leia as palavras abaixo com o som de R fraco. Quando R, ele não tem aquela força, sabe? É um R mais fraquinho. Presta atenção aqui na palavrinha arara. Tá vendo o som do R? Não ficou um R fraquinho? Arara. Vamos ler as palavras. As palavras estão escritas em três formas. Maiúscula bastão, a minúscula imprensa e a forma cursiva. Observe. Agora vocês vão ler e cobrir o pontilhado das palavrinhas aqui embaixo. Arara, farofa, barata e urubu. Agora, vamos realizar as atividades da página 11 do material de apoio. Leia as palavras e escreva-as nas figuras correspondentes. Dinossauro, canguru, nariz, urubu, xícara, tartaruga. Vocês vão localizar as imagens e escrever. Agora, escolha duas palavras da atividade anterior e forme frases. Vocês vão escolher duas dessas palavras e formar uma frase bem legal para cada uma. Agora, vamos realizar as atividades da página 12 do material de apoio. Separe as palavras em sílabas. Vamos ler aqui primeiro. Vamos lá. Ba-ra-ta. Depois. Aqui nós temos um retângulo para cada sílaba. Vocês vão escrever. Separando. Ba-ra-ta. Ba-ra-ta. Faça isso com todas. Você sabia? As araras azuis são animais que se destacam pela beleza, tamanho e comportamento. Essa ave está atualmente ameaçada de extinção devido à caça, ao comércio clandestino e ao desmatamento do seu habitat natural. Agora, pesquise no dicionário o significado da palavra extinção e escreva abaixo. Se você não tiver um dicionário na casa de vocês, pode ser no Google mesmo. Vamos lá? Vou ensinar para vocês. Entra no Google. E aqui nessa barrinha, vocês vão digitar a palavra que desejam pesquisar. Depois que digitou a palavra, clique na lupa para descobrir o seu significado. Apareceu aqui duas definições. A primeira, ato ou efeito de extinguir-se. E a segunda, desaparecimento definitivo de uma espécie de ser vivo. Essa segunda é o que mais combina com a resposta. A primeira, ato ou efeito de extinguir-se. A primeira, ato ou efeito de extinguir-se.